Está começando o jornal do sábado de carnaval. Porque estava chovendo. Com vocês a repórter do tempo Ellen Frederica. Ellen, como vai ficar o tempo para o carnaval? Boa noite, boa noite Carlos Eduardo. Estamos aqui no Rio de Janeiro. Está uma chuva... Ellen, que porra de voz é essa? ...nada. Está estragando o carnaval dos cariocas. Mas você pode ver aqui o mapa. Aqui nessa área toda do litoral do Rio de Janeiro. Vai estar com tempo chuvoso. Essa voz é da minha mãe. Com a mínima de 17 graus e a máxima de 24. Mais acima temos aqui em São Paulo. No canto de Pindamonhangaba. Com a máxima de 22 graus. Aqui pelo nordeste, no litoral nordestino. Vamos ter um pouquinho de sol de dia. Muito obrigado Ellen. Vamos com a repórter Manuela. Agora falando dos acontecimentos de hoje. Manuela, o que aconteceu hoje em Campo Grande? Hoje estava chovendo e ficou poça d'água. Não sei o que aconteceu. A repórter está coçando o nariz? Eu não sei. E também o cara matou o outro porque cantou a mulher dele. E o caso Lavínia, Marmela? Fala do caso Lavínia da menina que morreu. Como é que eu? Que enforcaram ela com o cadastro no tênis. É verdade isso Ellen? Você não viu Edu? Não. O cara tinha uma amante. Aí ele quis dispensar essa amante. Aí a amante foi pegar a filhinha dele e levou para um hotel. A menina tinha mais ou menos a idade da mãe. Ah, sim, sim. E pegou o cadastro e enforcou a menina e a mulher. Nossa senhora. Não, é uma... Que bela história para contar para a Manuela e Ellen. Ela foi presa e morreu. Não, pode contar. Tinha uma menina que... Tinha uma menina que estava lá na casa e ela foi e fugiu e ficou morta e morreu. Nossa senhora. Como é que ela morreu? Ela saiu de casa sozinha, sem ninguém, ficou perdida na rua e morreu. Ah, mas eu nunca vi ninguém ficar perdido na rua e morrer. Ela deu um tiro? Foi atropelada? Não. Ela, quando ela estava indo atravessar a rua, passou um caminhão que atropelou ela. Nossa, que história horrível. Verdade. Não é história não. É verdade. Eu vi na TV. Você viu na TV? Aham. Ah. Agora passa de balé. Também passa de balé. Tortura. Plié. Plié. Não é pezinho, não. Plié. Plié. Elevê. 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 Plié. Não, delevê não. Dá um giro e agora a borboletinha. O skip da chapeuzinho vermelho. O skip. Tive um skip. Ô Manuela, como é que é a musiquinha lá da tua escola? É. É. Alá, 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 rariu. I find, I find, I find, I find, thank you. Nossa, é inglês. Agora que eu entendi. E como é que era aquela musiquinha? A Ellen está presente. Veio brincar com a gente. Como é que é? Canta desde o início. Com a Ellen. Falando o nome da Ellen. De quem é, de quem é, esse nome? De quem é, de quem é, esse nome? É da, da Ellen. É da Ellen. Para de pular. Da Ellen, é da Ellen. E de quem é, de quem é, esse nome? De quem é, de quem é, esse nome é Edu. Edu, Edu. Du, du, du. Edu, Edu. Mas tem que falar. Du, 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 du. Papel e casca. Papel e casca não se jogam no chão. Porque é falta de educação. E aquela? A Ellen está presente. Veio brincar com a gente. A Ellen está presente. Veio brincar com a gente. Para de pular. Muito bem. Muito bem. Muito bem. A Ellen está de parabéns. Muito bem. A Ellen está de parabéns. Agora a gente vai voltar ao jornal. Porque o jornal está cheio de música minha. Não vem não. Não vem não. Agora notícias sobre atualidades com o nosso repórter. Carlos Ribeiro. A rodovia Presidente Dutra encontra-se congestionada com muita chuva e caminhão. Está perigosíssima a viagem, pois o trânsito para a qualquer momento. O diz que lanches que a Ellen encomendou para hoje, que estávamos contando com ele para nos alimentar, não está atendendo o telefone. Portanto, estamos com fome e sem comida para fazer. Essas são as principais notícias do sábado de carnaval. Show de bola. Agora nós vamos ter notícias de futebol com a repórter Manoela. Manoela fala sobre o futebol. Como é que canta o hino do Vasco, Manoela? Esqueci. Vamos todos. Vamos todos. Cantar de cor. Eu sei essa daqui. Vou dancer para o Vasco, ser campeão. São Januário. São Januário. Meu caldeirão. Espera de pular. Vou dancer para o Vasco, ser campeão. São Januário. São Januário. Meu caldeirão. Mato Vasco. Muito bem. Agora repórter. Essa é a minha, Manu. Agora a Ellen vai falar sobre o carnaval. Bom, o carnaval está muito agitado no Rio. Tivemos hoje o cordão da Bola Preta no centro do Rio, na Avenida Rio Brão, onde teve um morador do Rio, que foi muito criativo. Ele era um negro, gordo, que cortou a blusa, um círculo na sua barriga, escreveu Bola Preta e fez uma seta. Ele foi votado como o mais criativo do nosso sábado de carnaval. Mais tarde teremos o bloco das Carmelitas. E amanhã teremos o bloco em Ipanema. Carlos Eduardo. E a prostituição está rolando soltando o carnaval. Temos aqui, vamos entrevistar para saber quanto está sendo a renda média adquirida pelas prostitutas nessa época de carnaval. Estamos entrevistando uma aqui que está passando. E aí, dona Ellen? Não, Ellen, seja só você, não precisa imitar. Então está legal. Bom, como eu falei, está a partir de R$ 150,00 aqui no Zona Sul, devido à idade das pessoas e dos turistas idiotas. Então, no mínimo R$ 150,00. E não adianta fazer desconto, eu não aceito cartão. Mas R$ 150,00 é o quê? Uma hora? Não, não. R$ 30,00. R$ 30,00. R$ 30,00 contando a partir de qual momento? A partir do momento que entra no hotel, no estabelecimento, numa rua escura, não sei. Ah, numa rua escura também? Ah, dependendo da rua, sim. Tem os cantinhos ali no lente. Beleza, que bonita. Atenção, Mônica e Nilson. Vocês agora se sentem bem mais seguros de deixar ela em uma passada. Edu, você fala. Manoela, agora a Manoela vai falar da repórter, de como estava o tempo. Manoela, como estará o tempo para os dias do carnaval no Rio de Janeiro? Estará aqui, sentindo que era o mapa. Está dizendo que vai chover. Aonde? No dia do carnaval. Aonde vai chover? No dia do carnaval. Aonde? Em São Paulo, em Minas Gerais, em Amazonas. Amazonas. É, mas aqui ninguém quer saber do Amazonas. Não quer saber do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É, Campo Grande. Vai fazer sol? Não. Não? Não. Que pena. Não, não é? 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 Só a noite. E de manhã vai fazer sol? De manhã vai. Ah, então tá bom. Aí, aqui, só me veram que o mapa aqui, aqui e aqui, vamos chover. E aqui vai ficar sol e depois vai chover. E aqui tá nublado e aqui, aqui e aqui. Vai ficar sol quando? A noite? Não. Tá nublado, né? Tá nublado quando acorda, entendeu? Agora vamos chamar, Cali? Agora vamos chamar. O próximo bloco. O próximo bloco. Que fala dos blocos. Que fala dos blocos. GNS. GNS. Com o nosso repórter. Com o nosso repórter. Carlos de B. Carlos de B. Especialista. 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 Espe... Espe... Espeitalista. Especialista. Especialista. Puta que pariu, Manuela. Especialista. Manuela, fala. O original se desoriginalizou. O original... Se... Se... Desoriginalizou. Do... De... De... Zori... Zori... Ginalizou. Giralizou. Então fala. O original se desoriginalizou. No geral... Ih, caralho. Original... Original... Se desoriginalizou. Se desoriginalizou. É... É... É uma raça que eu imaginava. Bom, o nosso próximo bloco contaremos com o nosso especialista em homossexualidade, nosso amigo Carlos Ribeiro, que vai falar sobre o bloco das purpurinas, que ele já está liderando já há 15 anos e está o maior sucesso. Deixa eu segurar pra você. O bloco dos purpurinas está um grande sucesso. Esse ano de 2011 está sendo liderado pelo Nilson Babaca, que está em Copacabana, no apartamento da Ellen, que está fazendo programas mais baratos em Campo Grande. E devido à chuva, o bloco dos purpurinas acabou não saindo, porque tinha alguns em greve. Mas essa greve fracassou e parece que estão abrindo normalmente. Agora eu vou me dar pra repórter Ellen, que vai falar sobre o futebol. Bom, hoje, infelizmente, o Flamerda ganhou dolaria, como sempre roubado, mas a única coisa boa que vai diminuir o índice de vandalismo e de bandidagem pelo Rio de Janeiro, pelo menos uma coisa boa, que serve pra aquele Flamerda. E vamos torcer pelo Vasco, que por mais que ele tenha tido uma derrota ontem... O Vasco perdeu ontem? Perdeu ontem de 3 a 1. Pra quem? Ah, esqueci. Gente, eu fiquei sabendo disso agora. O Vasco perdeu de 3 a 1 ontem. Porém, vamos continuar torcendo, porque nós somos honestos, ganhamos com a nossa garra, luta, e vamos continuar trabalhando, sempre com uma coragem malta no peito. Tá aí sempre a informação imparcial da nossa repórter Ellen Putana Fernandes. Aí eu era quem falava tchau, tá? Tá bom. Então vamos nos pedindo. Boa noite. Tchau. Tenha um ótimo carnaval. Tenha um ótimo carnaval. Pega no meu pé. Pega no meu pé. Uma boa noite. Boa noite a todos.